Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo rápido, vou fazer uma introdução aqui sobre o Ford Fusion Titanium AWD, falando sobre ele, e eu já queria aproveitar o primeiro para utilizar uma situação que aconteceu comigo aqui agora, acendeu aqui no painel o aviso de pressão baixa dos pneus, primeira vez que acendeu esse eu até me assustei, achando que o pneu estava zerado já, mas ele acende com a pressão abaixo de 26, a pressão ideal para ele, que é um aro 18, largo, eles falam para deixar em aproximadamente 33 libras e abaixo de 26 libras acende esse aviso luminoso, ele fica piscando, a cada mais ou menos 500 metros ele dá um aviso sonoro, mas só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, tá bom, no canal agora vão aparecer vários vídeos sobre o carro, é um carro que eu estou apaixonado, estou mais ou menos seis meses, estou me adiando há muito tempo fazer um review sobre esse carro, tá bom pessoal, então abraço e fiquem atentos aí no canal, mudanças, mudanças, abraço.